Quanta indiferença você me faz Coração de pedra me faz sofrer Não tem dó de mim, só me faz chorar Tento te esquecer só pra te esquecer Quanta indiferença você me faz Tropecei nas pedras do meu caminho Fui amar a quem não devia amar E mais uma vez acabei sozinho